Para pra te ver Parece que tá lá Se você tirar dali de baixo Me pegar na escada Vamos ver que aperta aqui Olha Vai ali Vai ali Vai tu ali agora Ah, eu vi esse lado Perdão, perdão Olha ele ver sepulta Não dá pra ver muita nuvem Mais pra frente, Raza É, virado e nuvem Tchau, Lufo